Mas se o Kevin mandar, você vai ter que fazer Se o Ney mandar, você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho e começa a descer A Patrícia tem cara que gosta, a Vanessa tem cara que gosta A Fernanda tem cara que gosta O seu sorriso me deu onda Você sentando mozão me deu onda Nós dois fodemos, me dá onda Você sabe a diferença Ô pinha, tira o olho do meu bof Pitch Lanzane do Youtube é meu, tá essa meu Doidona, 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 doidona Doidona de lanço, doidona de balinha Se joga, se joga Se joga na pica, se joga, se joga Se joga, se joga na pica Doidona de babonha, de lanço, de balinha Se joga, se joga Se joga na pica, se joga, se joga Se joga na... Ô piranha, tira o olho do meu bof Pitch Lanzane do Youtube é meu, tá essa minha A Fernanda de Adventure é meu, tá essa minha Porque você vai ter que fazer Se euhmão não dar, você vai ter que fazer ometra novo um zulebinho e começa a descer Pra quem já tem cara que gosta, pra quem já tem cara que gosta Sem nada tem cara que gosta Aê, a concorrência tem que se esclare Você sentou no museu, me deu onda Nós escutemos, fiz a onda Você sabe a diferença, que o bala vem lá pra outro lugar É só a tropa do trem bala Doitona de balinha, aqui é só o Kevin Doitona de balinha, se joga Se joga, se joga Se joga na pica Se joga, se joga Se joga, se joga na pica Ô piranha, tira o olho do meu bof Gente, o zoninho do Youtube é meu, tá? É só meu Esse é o DLC aqui do Youtube, hein? Pode copiar ele aqui, a tudo doido